Pega um do seu tamanho, Zack. Vem, mas... Não me faça começar, hein? O que é isso, hein, Tyler? Eu não sei. Gira, gira e vai. Onde eu paro, ninguém sai. Olha lá, dedinhos que moram em um sapato. Aqui vai um pouquinho de olho pra cortar o seu barato. Matem ele! Vamos lá, Zack!